Te contava segredos, planos e sonhos Com muito medo, jovens vivendo Tudo tão cedo Super-heróis escrevendo um enredo Insegurança traz o desespero Aqui Tudo passado eu estou aqui Tão perto, tão longe Onde fugir? Quando eu olho para o lado Não vejo você aqui Aqui Quando eu olho para o lado Não vejo você aqui Tudo mudou, o tempo passou Devo sair ou devo seguir O amor não existe, é só ilusão Olho para o lado E não vejo a sua mão Bem aqui Do meu lado Distância, ausência, tudo é tão estranho Mas você não está aqui Não está aqui Não está aqui Distância, ausência, tudo é tão estranho Mas você não está aqui Mas você não está aqui Não está aqui Não está aqui Aqui Quando eu olho para o lado Não vejo você aqui 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 Quando eu olho para o lado Não vejo você aqui Aqui Não vejo você 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 aqui Obrigado.